Você sabe quem foi o primeiro jogador brasileiro a atuar na NBA? Então se liga no Cobertura Esportiva! O primeiro jogador brasileiro a atuar na NBA foi o ex-pivô Rolando Ferreira. Após dois anos jogando pela Universidade de Houston, Rolando foi a 26ª escolha do draft de 1988 e foi selecionado pelo Portland Trailblazers, atuando em apenas 12 partidas, vindo sempre do banco de reservas, totalizando 34 minutos, 9 pontos, 13 rebotes, 1 assistência, 1 toco e 7 faltas cometidas. Ele acabou ficando na liga por apenas uma temporada e voltou para o Brasil atuando por mais 10 anos em sua terra natal. Apesar de Rolando Ferreira ter sido o primeiro a jogar, Oscar Schmidt foi selecionado no recrutamento 4 anos antes, pelo então New Jersey Nets. No entanto, Oscar preferiu atuar no basquete europeu, pois teria a chance de jogar pela seleção brasileira, já que os jogadores da NBA eram proibidos de jogar no basquete da FIBA. Apesar de Rolando Ferreira ter sido o primeiro a jogar no basquete da FIBA. Apesar de Rolando Ferreira ter sido o primeiro a jogar no basquete da FIBA. Apesar de Rolando Ferreira ter sido o primeiro a jogar no basquete da FIBA.